Fala ai galera beleza aqui é o felipe com o episódio 24 de nosso mundo eu abandonei essa série aqui no canal mas vou recordando aqui com ela com esse episódio vamos ter umas coisinhas para fazer eu vou aqui só pegando o que fosse necessário só vou ficar aqui lá em casa pegar comida bom galera que sei essa série abandonada mas vou ver se consigo buscar com frequência se não me engano eu falei que aqui eu iria passar uma sala de fornalha galera mais provável que eu faça cá se não me engano até eu sei que marcar as solfeiras que ficavam aqui galera esse curral aqui eu vou desmontá-lo ainda que eu acho que eu vou desmontá-lo e só do epim off só vou querer cometer aqui um suicídio para minha barra de comer 3c se você tivesse fazer com um hardcore eu não ia fazer com nenhum isso beleza o que que ir lá nas nossas outras caças para eu ir a caixa comida por lá que eu esqueci de falar uma coisa para ter uma possibilidade de eu testar o modpack para nossa série de minecraft com mods ultimate para ca load porque prova vai ter a possibilidade de eu trocar o meu pc só para eu não perder nada eu vou testar o modpack para ca load galera eu vou testar o modpack que eu estou indo para ca load e eu vi o caminho errado mas aqui galera na caverna eu já peço o que fazer para vocês minerar mas bom aí antes de eu testar o modpack de minecraft com mods ultimate para ca load eu vou ver se adiciono mais alguns modos para ele, eu vou entender que sempre faz que eu posso captar nosso mundo, quer dizer, nosso lugar é, eu vou pegar muito aqui as cavernas, para vocês que nos localizar para qual bioma vai, bom eu vou ver se na vila eu consigo alguma coisa, eu vou pegar um pouquinho assim, e aí e aí e aí vou colocar lá para o nosso nether hub e vou achar os trafos vou ver se não tem mais outra faquinha para aqui é não então vou colocar lá para o nosso nether hub vamos ver se não não vou roubar nada tirar porque é sem necessidade se vocês quiserem uma live stream de aventuras no munco que se aventuras no munco não porque eu só terminei aquela série de nosso munco galera deixem aí nos comentários tá porque se eu fizer uma live stream aqui de nosso munco galera aí eu consegui adiantar bastante coisa ver o que eu vou colocar isso aqui aqui e graça que talvez eu possa ter mais coisas a se aguardar galera e que esse nosso nether hub talvez eu abra um espaço por aqui tá mas o que eu com a gente fazer esse episódio é mexer um pouco mais nos cúneis tá só que eu vou ter que ir buscar ferro em casa eu vou lá buscar regulando as carnes que estão assando e só levar com essas quatro aqui porque olhem galera eu acredito que essa série será bem longa por aqui cá até eu levaria de diamante a picareira mas como eu sou de fazer merda eu não vou levar porque você já sabe o que acontece eu levo com esse diamante a gente ver e a gente tem aqui ó só e eu vou esperar escurecer eu saco o primeiro mas aí antes galera eu vou colocar colocar umas madeiras e se vocês quiserem eu posso ficar sem configurado aqui no próximo Episódio esse é no próximo Episódio não aqui na série tá e vai esquecer que é que eu não consegui configurado mais aqui no canal nem em vídeo de Skybox eu vou pensar se faço isso tá aqui só caindo galera e eu vou começar aqui com a expansão caquecer com os cúneis porque é o que eu fiz nessa regra sobe galera, mas que que vai ser essa parte aqui galera então eu quero fazer uma por aqui aí eu quero ver o que que vai ficar tipo logo E aí 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 Esse episódio eu vou ficar como recorno com a série, porque eu tinha parado com ela. Eu vou ficar como recorno 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 com ela. Eu vou ficar como recorno. Eu vou ficar como recorno com ela. 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 Eu vou ficar como recorno com ela.